Vagueiam por becos e vão-os de escada E oscilam carentes do vazio e o nada Combatem sem forças o presente escusado Esboçam nos rostos com sorriso infundado Hóspedes do acaso na noite intensa Afundados na fria, tristeza que se adensa Gritam num silêncio ensurdecedor Reclamando mais atenção e calor Vem em leões colorirem as feições E a amarga som e vão desbotar de emoções Demoram a esperança pintada de cinzento Procurando um futuro para além do momento A alma despojada num olhar distante Já não lutam mais contra o azar constante O sonho esfumou-se para lá da memória E o seu sustento é na sua vitória Vem em leões colorirem as feições E a amarga som e vão desbotar de emoções Amaram a esperança pintada de cinzento Procurando um futuro para além do momento Procurando um futuro para além do momento Procurando um futuro para além do momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh